Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a estudar, então, a flexão de gênero. Vamos ver como é que o substantivo flexiona em relação ao gênero. Antes de iniciarmos, vamos ver uma pequena definição de gênero, né? É a palavra de que se serve a gramática para classificar uma palavra em masculina e feminina. Então, o que é o masculino, pessoal? São os substantivos que admitem a anteposição do artigo masculino. Qual é o artigo masculino? O, né? Então, aqui tem, por exemplo, o amor, o carinho, o livro, o computador, o ovo. Então, são palavras ditas palavras masculinas, palavras que aceitam a anteposição do artigo masculino. E feminino são os substantivos que admitem a anteposição do artigo feminino. Então, eu tenho, por exemplo, a rede, a chuva, a vida, a paz, a luz, certo? Então, com isso, vamos ver o seguinte, quanto ao gênero, como é que podem ser os substantivos? Substantivos quanto ao gênero podem ser de duas formas. Substantivos biformes e os substantivos uniformes. Ok, pessoal? Quanto ao gênero, os substantivos podem ser de duas formas, biformes e uniformes. Vamos começar estudando aqui os substantivos biformes. O que são os substantivos biformes? São os que apresentam duas formas. Biformes são os que apresentam duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, tem uma palavra aluno. Olha aí, aluno é uma forma para o masculino e aluna é uma forma para o feminino. Menino, masculino. Menina, feminino. Gato, masculino. Gata, feminino. Certo? Só que a vida não é tão simples assim. As coisas não são tão fáceis assim. Existe aqui, não existe uma regra que abranja todos os substantivos. É fácil, por exemplo, quando você tem alguns substantivos. Terminou em O, troca por A. E aí vira masculino e feminino. Tranquilo. Mas nem sempre funciona assim. Então, em geral, os substantivos terminados em O são masculinos. E os terminados em A são femininos. Essa é a regra geral. Só que uma grande quantidade de substantivos que apresentam as mais variadas desinências para indicação de feminino. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, pessoal, existem... Não é só A e O. Tem várias formas de feminino. Por exemplo, substantivos que terminam em A. Eu tenho, por exemplo, elefante. Qual é o feminino de elefante? Elefanta. Ministro. Qual é o feminino de ministro? Ministra. Parente. Parenta. E aí, claro, existem muitos outros. Pessoal, eu quero dizer para você que no site mjailton.com.br você vai encontrar uma lista, certo? Uma lista grande de substantivos masculinos e femininos. Não dá para a gente escrever aqui todos, porque senão ela vai ficar muito chata e enfadona. Mas se você precisar, como uma forma de apêndice, nós colocamos lá uma lista maior dos substantivos. Inclusive, as regras um pouquinho mais separadas. Terminados em E. Nós temos aqui, ateu. Qual é o feminino de ateu? Ateia. Europeu. Europeia. Hebreu. Hebreia. Observa que sem o acento. An. Aldeão. Aldeã. Alemão. Alemã. Anão. Anã. Temos ainda, em ona, né? Tem, por exemplo, solteirão. Qual é o feminino? Solteirona. Valentão. Valentona. Sabichão. Sabichona. Terminados em ora. Doutora, né? Doutor. Doutora. Vereador. Vereadora. Promotor. Promotora. Terminado em triz. Imperador. Imperatriz. Ator. Atriz. Bicetor. Bicetriz. Terminados em oa. Leão. Leoa. Feminino de patrão. Patroa. Feminino de fazão. Fazoa. Ina. Temos o feminino de herói. Heroína. Feminino de quiçá. Quiçarina. Feminino de javali. Javalina. Olha isso. Feminino de... Terminados em isa. Poeta. Poetiza. Profeta. Profetiza. Papa. Papiza. Isso aqui é o tipo de coisa que não tem regra. Você tem que ler, ler, ler e isso vai ficar memorizado na sua mente. Não tem uma regra fixa aqui para você memorizar a regra e você saber distinguir qual quem é quem. É a leitura, pessoal. No português, na língua portuguesa, o que vale é a leitura. É a prática disso aí que vai fazer com que você consiga ir memorizando essas coisas. Aqui eu tenho abade, abadesa, conde, condessa e alcade, alcadesa. Temos ainda, terminada em isa, princesa, duque, duquesa, consul e consulesa. Então, como eu disse, no nosso site mjailto.com.br, você vai ter uma lista com várias outras palavras no masculino e no feminino. Bem, pessoal, olha só. Vamos falar agora de heterônimos. O que são heterônimos? Pessoal, quando os substantivos biformes possuem radicais diferentes para os gêneros masculino e feminino, eles são chamados de heterônimos. Você viu, por exemplo, príncipe, princesa. Observa que eles têm praticamente o mesmo radical. Mas existem palavras que possuem radicais totalmente diferentes. Por exemplo, para o masculino e para o feminino. Por exemplo, qual é o feminino de pai? Mãe. Veja que a formação é totalmente diferente. Esse tipo aqui nós chamamos de heterônimos. E o outro tipo, como é chamado? Desinencial. O outro tipo, embora eu não escrevi lá, mas se chama desinencial. Então, esse tipo aqui de substantivo biforme nós vamos chamar de heterônimos. Então, vamos lá. Qual é o feminino de cão? Cadela. Feminino de cavaleiro? Amazona. Feminino de frade? Freira. De homem? Mulher. Feminino de zangão? Abelha. Feminino de cavalo? Égua. E de cavaleiro? Leiro? Dama. Cavalheiro é dama. Cavaleiro é amazona. Boi? Vaca. Frei? Soro. Masculino de bispo? Olha esse aqui. É biscopisa. Episcopisa. De bode? É cabra. O feminino de burro? É besta ou mula. O feminino de compadre? É comadre. O feminino de dom? É dona. De genro? Nora. De pacuçu? Vai ser paca. O feminino de perdigão? Perdiz. E de sereia? Tristão. Aliás, tritão. Tristão não. Tritão. E, para finalizar, o feminino de varão? Varoa. Então, com isso, nós estudamos aqui os substantivos biformes. Biformes apresentam duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Então, na próxima aula, nós vamos ver os substantivos, o gênero dos substantivos uniformes. Tchau. Tchau.